E aí pessoal, estou fazendo aqui para vocês um Mega Drive 3 da Tectoy, com 10 jogos clássicos na memória, um controle, cabo RF, bivolt, 270 à vista, no Pix, no cartão ou no Mercado Livre. Vai com Sonic, Golden Axe, Street of Rage, Revenge of Snowy, mais alguns clássicos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 É isso aí pessoal, qualquer dúvida eu fico à disposição.